Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Deixem que eu desci da minha vida Não preciso que me digam de que lado nasce o sol O que bate lá meu coração Sonho e escrevo em letras grandes de novo Pelos muros do país João, o tempo andou mexendo com a gente Sim, John, eu não esqueço A felicidade é uma arma quente Quente, quente Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Deixem que eu desci da minha vida Não preciso que me digam de que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro Na cama Teu rosto ruge, teu batom Me diz João, o tempo andou mexendo com a gente Sim, John, eu não esqueço A felicidade é uma arma quente Quente, quente, quente A felicidade é uma arma 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 quente